Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma dica pra você que precisa pendurar roupas no cabide e ela tá sempre saindo do lugar. Com a Araldite Massa da Tecbond, você vai fazer ganchinhos pra colocar no cabide. Utiliza a cola instantânea pra deixar bem firme. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com as amigas que estão precisando dessa dica. Um forte abraço! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto